Música Alguma vez menti, não foi para ter razão Se não foi para me rir, mais uma nocação Em que cama me deito, em que cama vou cair em mim Vem ao longo do feito, e o meu peito diz não saias daqui Em que cama me deito, em que cama vou cair em mim Vem ao longo do feito, passa a vida a começar pelo fim Se não me dar o meu dia sim, ver o meu coração Seria o real do rubi, seria a mesma canção Se alguma vez menti, não foi para ter razão Se eu desarei fugir, ficou a intenção O amor, não é prendido a culpa de mais dor O amor, não é prendido a culpa de mais dor Em que cama me deito, em que cama vou cair em mim Vem ao longo do feito, e o meu peito diz não saias daqui Em que cama me deito, em que cama vou cair em mim Vem ao longo do feito, passa a vida a começar pelo fim Em que cama me deito, em que cama vou cair em mim Vem ao longo do feito, passa a vida a começar pelo fim Vem ao longo do feito, passa a ser um marrom Obrigado.